Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo de vida de jovem e bom rapaziada, hoje um episódio super da hora mano, então não esquece, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, beleza? O canal tá crescendo aí, então vamos fortalecer, não esquece de ativar o sininho das notificações que senão o YouTube não vai te notificar, beleza galera? Muitos inscritos estão deixando de ser notificados porque ou vocês não deixam o like ou não ativam o sininho das notificações, beleza? Precisa fazer os dois pra você poder receber as notificações do canal, demorou? E é o seguinte, eu falei no meu último vídeo que ia mandar um salve pra galera que comentasse e também tá valendo pra esse vídeo, então vai lá no meu Instagram que tá aí na descrição, demorou? E aí você vai na última foto e comenta a hashtag vim pelo episódio 22, que aí eu vou mandar um salve no episódio 23, beleza? Então eu vou mandar um salve aqui pro Vitor Oliveira, pro Matt Sudá, Glauco, pro Miguel, pro Gameplay FC e pra Jennifer Gameplay mano Muito obrigado por vocês terem comentado lá na foto e vamos lá pro vídeo E aí na moral, hoje tem jogão do Brasil, já comprei minha blusinha, agora é só entrar aqui Ah, e ontem aqueles maio, mano, cê é louco E aí rapaziada? Tá me tirando, meu irmão? Pra você que pegou lá, rapaz, os meus jogos lá emprestados E aí rapaz, tá que doido, mano Rapaz, pega esse jogo ruim seu ou não, dois E esses jogos seus aí, fichinha aí, parceiro Ih, olha quem voltou, mano E aí Henrique, demorou, mano Tranquilidade, mas anos se passando E aí, Lu, calma E aí, esse bigodinho dele aí, o bigodinho do... Bigodinho na régua, passa a tomar, macho, vai ficar lá, vai ficar lá, vai ficar do zero, né, Cristão lá Aí, meu parceiro, tu tá me tirando demais, hein, grandão, hein Vocês estão preparados pro jogo de hoje, quem será que vai ganhar, mano? Brasil e 3x0, mano Brasil 3x0 nem comemora, hein Comemorar? Fica bem, tô vendo 3x0 nem comemora, hein Hoje vai ser Brasil e quê, mano? Brasil e quê hoje? Brasil e... Brasil e Bélgica? Que Bélgica, né? Não, pô, Bélgica vai jogar com o Japão Ah, não é mesmo, pô, Brasil e México, né? Brasil e México, caralho Que ideia, eu tô viajando aqui Ele tá com a cor do México, mano Aí, se liga, eu vou te bater, mano Tejoto já tá fazendo churrascão lá, hein? Tá lá, mano Pô, eu não sei se ele tá no churrasco, tá cantando, né, mano? É, Loco Manda ele calar a boca lá, ô, Henrique Manda ele calar a boca lá, mano Nossa, ele canta que só desgrita E aí, mano? Tranquilo, hein? Mano, vamos assistir esse jogão hoje, hein, mano? Mano, vai ser foda Eu até chamei os amigos meus aí, velho Como assim, pô? Eu chamei os amigos meus aí, a namorada dele, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, Lucano Parceiro meu Que que foi, doido? Que que é o problema? Ó, ó lá Olha que a gente já tá entrando, mano Com certeza deve ser o seu amigo É ele mesmo, ó Eu reparo Já vai chegando, mano Eu reparo O cara é meio, meio... O cara já... Cara, eu não aguento mais isso, tá bom? Ó, se você fazer Olha aqui pra mim, doidão Deixa eu ver se eu olhar pra algum homem, tá ligado? Que eu vou raspar esse cabelo seu, né? O que que você vai raspar o cabelo, não? Vai ficar continuando esse jeito? Eu vou raspar seu cabelo, tá? Altair, não se pode Você não discute comigo, não Que o pessoal vai escutar nós, tá ligado? Tá bom, então Você tá avisado Você não sai de perto de mim, não E aí que você tá falando assim comigo? Ué, mano, de boa Tranquilidade, mano Ô, sai de perto aí, eu só... Meu Deus do céu, na moral Calma aí, mano Fica de boa aí, doido Não, tô de boa, mano Aí, ô, Lucano Não tinha o queijo lá, não, mano Toca aí, parceiro Toca aí Tinha não, tô, tinha não Tinha não, tinha não Tranquilo Tá tocando no vento aí, mano Ô, mano, tá falando comigo, mano? Tô com você mesmo, mano É comigo, dois? Não, mas relaxa, pô Troca, troca Vamos lá assistir o jogão Vamos lá assistir o jogão Prazer aí, cara Vamos lá pra pra lá Qual é desse carro aqui, mano? Na moral Oi, Lucas O cara já tá de olho Caraca, qual é desse outro Desse outro navio aqui Pode entrar aqui, mano? Não, não, não Não, não, não Pode não, mano Pode não, mano Pode não, mano É o carro dos caras aí, tá ligado? Pode ir, a casa é da hora, hein? Pode entrar lá dentro depois? Não, não Não, não Tá trancada, mano Tá trancada, Lucano Tá trancada Eu tô sentindo que você tá com um pouco de preconceito aí, meu irmão Não, que isso, pô Tem nada não, pô É porque a casa tá toda desarrumada, tá ligado? Como é que eu não me disse o seu amigo aqui? É o Zeca Pô, legal ele, hein, mano Prazer o quê, doidão? Cê quer dar prazer? Ih? Não, não Eu só tô Bota aqui, doidão Cara, conheça o daí Tá aí, calma aí, doido Ô, dá licença Que eu vou conversar com a mulher aqui Tá, vola, vola Você tá me tirando, moleque? Você tá me tirando, minha mulher Ai, ai Ô, doido Aí, mano Não bate nela não, cara Você tá bem A mulher é minha ou é sua, doidão? Ai, que doido Então, pronto, doidão Cê gosta, não gosta? Ó, o daí, pra que isso? Que isso, é que eu... Ô, Lucão Namora esse amigo seu Zé Droguinha é maluco, velho Ele batou namora aqui, velho O cara é doido, meu, meu Foda isso Cê tem o que eu não cumpro a outra Que isso, mano Cê é louco Olha, derrota Derrota Cadê? Ah, o churrasqueiro, velho Pô, demais E aí, TJ? Ih, mano Jogando o Brasil Jogando o Brasil Jogando o Brasil Jogando o Brasil Peraí, 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 peraí Qual foi? Peraí, peraí, peraí Que foi? Aldaí da Zen da 2? TJ da 24? É tu mesmo? Caralho, moleque doido E aí, meu Deus Os caras se conhecem Mano, do céu Tô caindo, meu Deus Tô caindo Tô caindo Tô caindo Tô caindo Puta que pariu, mano Cê tá arrumando, velho Mano, na verdade Do mesmo jeito, tá ligado? Os caras se conhecem, velho Não, 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 meu Deus Cometeu uma porrada lá, velho TJ, cê conhece esse maluco da onde, TJ? Mano, esse maluco aí doido Eu morava lá no morro junto com ele lá, tá ligado? Aí Onde soltava as pipas com nóis Soltava a bolinha de gude É, é, é Caralho, peda na casa do meu Deus Ô, moleque doido Ô, moleque doido O que que tu tá fazendo, moleque? Que que tu tá fazendo, moleque? Isso, moleque Ô, moleque Ô, moleque Ô, moleque Ô, moleque Ô, ô, ô Ô, TJ TJ Chega aqui, TJ Preciso falar com você Você tem uma máquina de cortar cabelo ali, TJ? Não Por favor, não Não Ô, Henrique aí, ele era cabeleiro, mano Aí, mano Esse teu amigo aí, mano Porra, ele deu uma pancada na mulher ali A mulher quase morreu ali, mano Mas ela gosta, velho Ela que pede, velho Ela que pede Toma Eita, mano Olha a sua panca Ela gosta, olha como é que ela lê, amiga Ixi Ela só gosta É de sal, ó, moleque É de sal, ó, moleque Olha, ó Tá boiando, velho Levanta, mulher Levanta Levanta, mulher Levanta, mulher Aaaaah 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 Ah não, mano O cara pulou Aaaaah O cara pulou igual um peixe na água, velho Que... 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 Olha aí Senão... Alguém bom Ai ai mamãe proto... To começar o jogo Oi Tá calosão, velho vamos embora caraca aí TJ da 24 10 semana para não fazer igual não fazendo a represa vamos juntos vamos juntos tá todo mundo imitando o cara aqui velho vai 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 dois três vambora ah meu Deus agora não foi mano agora você parece não conseguiu é essa água tá boa aí mano tá de chavada acabei de virar aqui ó toda hora como é eu falei que você não ficar perto caraca velho que o que começar o vídeo na hora o caraca vamos lá ligar a TV aqui ó caraca já colocaram a TV aqui fora vamos ver mano vamos ver calma aí doutinho de pé de mim liga aí sai da minha frente deixa eu ficar aqui me protege liga ela aí liga ela eu vou ligar ninguém passa na minha frente ninguém passa na minha frente hein vou ligar aí ó aí o jogão aí moleque aí ó cadê o bairro né a boca mulher vamos assistir o jogo ao galvão Bueno Alemanha que Alemanha doido é México velho volta qual tá com ele não tá com o mano quase que ele fez o gol do Brasil velho não assistiu o taco aí o taco taco México que é isso ó o ataque do Brasil tá do Brasil galera títio a rito títio a rito velho o ataque do Brasil ali ó ó ó ó ó moleque gol porra Brasil porra mano é moleque gol do Brasil velho caraca é brasil rapaz o cara tá bolado lá atrás lá a mulher e o mulher e o que 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 tu vai fazer com ela não vou conversar aqui mano chama polícia o que que tá ali mulher eita ferro mano ai 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 calma ai mano que isso porra calma ai mano não se mete não parceiro ai mano ai o que que para acontecer com essa mulher ai 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 tu cara ta arrumado viado que ele vai arrumar viado que ele vai arrumar Tô ouvindo uns fogos, mano. Aí, ó, por causa do gol. Ei, velho. Ouvi, ouvi, mano. Tu que soltou, tu que soltou. Corre, meu. Caraca. Tá da frente aí, pastigo. Que que você quer? O que que esse cara vai fazer com ele, ô Lucão? Namorão, mano. Ô, mano, eu não sei não. O outro foi chamar esse cara aí, velho. Ô, tem o jogo até mais fechado que ele aí. Não sei quantas ideias desse. Caraca, mano. Tá maluco, velho. Vai dar as cabeças chamar um cara desse aqui. Vamos ver, vamos ver. Eita o ferro, meu. Entra no carro, velho. Vai lá não, velho. Vai lá não, velho. Ô, esse cara vai roubar o nosso carro, mano. Entra no carro, pô. Entra no carro. Vai lá, que eu já tô indo. Ele tá arrumado, mano. Ele tá arrumado. Entra lá, que eu já tô indo. Deixa eu só ouvir um negócio aqui. Ô, patrinho. Eita o ferro. Ô, daí, tá ficando doido? Tá maluco, doidão? Ó, ninguém encosta de mim. Ninguém encosta de mim. Que isso, que isso? Calma, calma, calma. Entra, pô. Entra, mué. Caraca. Olha a polícia aí, ó. Vai, liga ali. Vou chamar um de banho, vou chamar um de vidro, eu sou ordinária. Que isso, mano. O ordinário é sua mãe. Que... Ah, mulher. Você não vai passar dali. Dá, deixa isso aí, velho. Vai lá, Henrique. Sê daí, Henrique, mano. Deixa ele sair, mano. Aperta aberta. Eita, senão. Tá ali andando a mulher, mano. Tá ali andando a mulher, velho. Ela deve tá passando marcha pra ele. Relaxa, mano. Eu acho que já era pra ela. Toma, desgramado. Tá ferro. Aí, na moral, mano. Esse... Ô, Henrique, na moral. Não, não chama mais esse tipo de jeito pra cá, não, hein, mano. Ah, é amigo do Lucão aí, mano. Tá maluco? Por que que o Tejal tá fazendo na minha caminhonete? Também não sei, mano. Também não sei, mas deixa ele lá. Vai sair do fora, mano. Quero ver o canal. Eu vou tomar um banho aqui, hein. Valeu. Vai lá, mano. Eu vou tomar um banho aqui. Eu vou tomar um banho aqui. Ô, mano. Ontem o dia foi da hora, mano. Sério mesmo. O dia foi... O que aconteceu aqui? Eu não tava aqui em casa, não, velho. Pô, teve o maior jogando do Brasil, mano. Teve o maior jogando do Brasil. Mas depois a gente bate... Pô, velho. De o gol do Neymar? Eu vi, mano. Depois nós batimos um papo, mano. Vamos lá fora, lá. Tá ligado? Eu, hein. Tá com pressa, é? Não, depois nós batimos um papo. Mano, sério, mano. O jogo ontem foi da hora, mano. Mas eu deixo ver se o Lucão... Quase que o Brasil perdeu pro México também, hein. Fala aí. Ah, para, mano. Para. Vai, velho. Tá foda isso aqui. Tá bem, hein, Lucão? Ué, mano. Aí, na moral, aquele teu amigo que tu chamou, velho, ontem foi sem noção, tá ligado? Que amigo, fi? Ô, o bicho chamou um amigo mó bandido pra cá, velho. O cara começou a bater na mulher aqui, um negócio mó nada a ver, velho. Pois é. Você não apoia isso, velho? Eu deve apoiar, né? Que ninguém fez nada. Eu não apoio isso, não. Eu vou fazer o que o cara é malu. O cara tinha uma pistola, né, mano? O cara tinha uma arma. Matou ela? Não, né, mano? Eu também não sei. Agora, se a gente vai ver esse cara de novo, eu também não sei, não. Mas, e aí? Cadê o pessoal dessa casa, mano? Cadê o Ayrton, o TJ? Ô, o R... Mano, o RD não aparece faz... O RD não aparece faz muito tempo, mano. Sério, desde a última vez que eu vi. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o TJ entrando ali que nem louco. Que isso, pô? O cara não consegue nem colocar o mercado. Que isso? Que isso, mano? Que isso, TJ? Qual foi, TJ? Que que foi, Luido? Eita, velho. Tá bem aí, mano? Jota? Mano, aconteceu um acidente, velho. Acidente? Acidente? Na moral, velho, aconteceu um acidente, doido. Acidente, mano? Como assim, doido? Com o RD, mano. Com o RD, mano. Com o RD? Meu Deus, velho. Aonde, aonde, mano? Vamos lá ajudar ele, pô. Na represa. Que que ia ajudar, mano? O cara sumiu, doido. O corpo dele desapareceu. Calma aí. Mas é, pode ser. E mais, é, só capotou? Só capotou ou... Capotou, explodiu, mano. Capotou, explodiu. A polícia falou bem assim que foi criminoso, mano. A polícia falou que foi criminoso, tá me entendendo? Meu Deus, velho, meu Deus. E agora? Foi quanto, Jota? Isso foi hoje, pô. Meu Deus, velho. Na moral, não sei o que eu faço, mano. Já... Eu não posso ir lá procurar ele agora, lá, mano. Por causa da polícia, tá ligado? Você tá sumindo. Mano, se tu quiser eu te ajudo, velho. Meu Deus, cadê o... Mano, que isso? Vai, né? Tudo pode ir lá. Não pode ir lá. Criminoso? Quem será que foi, mano? Vocês já tem alguma ideia? Não, não. Eu tenho ideia. Eu tenho ideia, sim. Eles falaram que o pneu, a marca de pneu era do GTR e uma era de Corvette. Corvette é de um cara, mano, que tem treta com ele lá na faculdade, tá ligado? Da Stock Car. Aham, tá ligado. Então, é isso, cara. Caraca, velho. Caraca, mano. Ô, mas se liga. Caraca, mara pra cima dele, então. Se tu quiser resolver isso agora, mano, nós vamos, tá ligado? A gente tem que ficar calmo com essa situação aí, velho. Porque senão, se a gente fizer alguma besteira, a gente se ferra, tá ligado? Aham. Vamos tentar resolver da melhor forma aí, mano. Tranquilo, mano. Tranquilo. Mas se tu quiser, mano, nós vamos lá. Pra, sei lá, pra... Eu quero, mano. Eu quero, 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 mano. Eu faço ideia mais ou menos onde eles estão, tá ligado? Aham, tô ligado. O lugarzinho deles, mano. Faço ideia. Eu vou ligar pro TG, pro TGI também, tá ligado, mano? Aham, demorou, demorou. Eu quero que eu vá aí também, velho. E você não, moleque, lixo. Fica bem bom, então. Tamo junto. Relaxa, pô, relaxa, galera. Eu lhe mando WhatsApp lá no grupo, hein? Depois dá um papo, vai falar dessa bola desses caras aí. Demorou, velho. Vou afastar a tela do Norete aqui pra você tirar a sua de carga. Não, eu vou, eu consigo sair aqui. Valeu, Lucão, valeu. Nossa, TJ, mano. Nossa, tomara que o cara esteja bem, mano. Vamos tentar achar esses caras. Eita, ferrão, engafamento que tá aqui, mano. Nossa senhora, mano. Nossa. Ô, TJ, você sabe onde é que tá o TG? TG, eu não sei não, mano. Mas eu mandei mensagem pra ele aqui e ele tá digitando. Beleza, beleza, mano. Vamos lá pra onde você vai, mano. Tô te seguindo aqui, demorou? E bom, rapaziada, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Não esquece de ativar o sininho das notificações e, mano, deixar o like, beleza? Porque senão o YouTube não vai te notificar. Eu falo isso em todos os vídeos e vou continuar falando até vocês fazerem, beleza? E comenta aí o que você achou do episódio, se você tem sugestões pra outros episódios. E não esquece de passar no Instagram que tá aí na descrição, beleza? Que ajudou nesse vídeo foi o Crazy, foi o RD, foi o TJ, foi o Lucão e foi o Eric, beleza? Então, manda um salve aí, rapaziada. Salve aí. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de passar no canal da GAN que tá na descrição. Um forte abraço, falou, valeu, é nóis e fui. Tchau, tchau, tchau.